O cantinho da rocha está aí? Pega só no valor, viu, Dona Edita? Só no chão, viu? Agora o segundo, 102. A Laide Silva Lanes. Realizou o sonho. Dona Laide está aí? Realizou o meu sonho. Parabéns, dona Laide. Foi sorteada. Vai banhar a sua casa. Obrigada. Agora a gente vai sortear... Gente, é muito bom a gente ver um idoso ganhar uma casa no fim da vida, né? Depois de tantos anos a gente pagando, chegar na hora 10 e ganhar uma casa, a gente fica feliz. Vale a pena.